É, eu quero estar aqui presente. Pra mim é uma honra, graças a Deus. Ainda tenho minha mãe com 89 anos. É assim, a gente emociona que ontem eu passei o dia inteiro, dia inteiro, 7 a 7, correndo atrás de médico, da saúde da minha mãe. 89, pra graça de Deus, o remédio tá fazendo certo. Então assim, sabe da batalha, a gente sempre falando com os meninos. A importância de estar com as mães. A importância de obedecer as mães. A gente tá com 23 anos, sabe? Um foco principal de formar cidadão através do esporte. A gente não tá preocupado. Esse menino vai pro Cruzeiro, vai pro Atlético, botar isso na cabeça dos meninos. Os meninos aqui, desde pequenininhos aos maiores, a gente sempre fala, estudar. Que o diploma é seu, ninguém toma. Né? E ser bom filho. A gente tem várias vezes no futebol de atletas que não foi bom filho, não quis estudar e o mundo pagou caro. Pra ter mais goleiro pro mundo. O dia hoje tá na seleção brasileira, jogando Barcelona, Real Madrid, né? Hoje que Deus, Nossa Senhora pode estar do lado dela no dia a dia, protegendo, dando muita saúde, muita paciência, né? Porque não é brinquedo. Eu sei que ganha os meninos, mas... Como se diz, abençoado. E Deus proteja todos vocês, viu? Não só amanhã, dia das mães, mas todo dia, dá vidas suas. Beleza? Valeu? Obrigada. Vamos exaltar um Pai Nosso aqui? Vai? Pai Nosso, que está no céu. Santo Ricardo, seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso cada dia está hoje. É doar as nossas ofensas. Ação. Ação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Deus é convosco. Bendita sois Vosso, Santa Cidade. Bendita sois Vosso, Santa Cidade. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Parabéns pra você. 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 E agora? Só vocês. Mãe o que? Mãe eu te amo! Todo mundo! Mãe eu te amo! 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 Não por que falar do mundo, né? Então, ela se consiste em palmas, cantos, aí o couro. O que é o couro? O couro é a parte que a gente responde da música. Então, no decorrer da roda, a gente vai mostrando como vai ser o couro da capoeira. Como é a parte que eu tenho que responder da música. Muitos já ouviram a música chamada assim, ó. Paranáê, Paranáê, Paraná. Simbora. Todo mundo. Responde? Tá com vergonha a galera hoje, hein? Eu vou de novo pra vocês. A parte que vocês vão responder é essa que eu vou cantar. Paranáê, Paranáê, Paraná. Bora? Tá com vergonha. Vocês comeram hoje, não? Todo mundo aqui, irmão, vai. Paranáê, Paranáê. Onde é minha mulher? Paraná, que a mulher me venceu. Paraná, Paranáê. Paranáê, Paranáê. Onde é minha mulher? Paraná, que sou do gato, que sou do gato. Paraná, Paranáê. Paranáê, Paranáê, Paraná. Paraná, Paranáê, Paraná, Paraná, Capoeira, Paraná. Paranáê, Paranáê, Paraná, Paraná. Onde é minha mulher e a espécie dezena? Paraná, o lagartilha é muito mais. Paraná, Paranáê, Paraná. Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná 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 Amém. Cadê a palma? Cadê a palma? Amém. Cadê a palma? Cadê a palma? Amém. Cadê a palma? Amém. Cadê a palma? Cadê a palma? Para, para, para motos Segura a palma, segura. Segura a palma, segura. Segura a palma. Segura a palma, segura. 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 Obrigado.